Às vezes é tarde demais para seguir em frente Às vezes é cedo demais para voltar atrás E o tempo também em inverso à nossa vontade E as tantas o que nos atrai já não é verdade Porque é fácil não estar no lugar marcado E é tão fácil seguir o caminho errado Às vezes eu não salto com medo de voar Às vezes eu não sonho com medo de acordar Às vezes eu não canto com medo de me ouvir Às vezes eu entendo que é apenas um momento E o melhor há de vir Às vezes eu não salto com medo de voar Às vezes eu não sonho com medo de acordar Às vezes eu não canto com medo de me ouvir Às vezes eu entendo que é apenas um momento E o melhor há de vir É muito bom Às vezes eu não sonho com medo de me ouvir Às vezes eu não sonho com medo de me ouvir Obrigado.